Bom, acabou esse negócio de chuva, agora é só verão. E a gente vai mostrar o que acontece nos principais acessos para o litoral de Pernambuco, bem como nas praias em si. Música Vale a farinha está abandonada, para entrega as baratas, as paradas de ônibus tudo caindo, é um absurdo. E a praia? A praia? A praia ninguém chega mais na beira-mar não, meu amigo. O que? A imundice vem em cima. Só agarço podre. Só agarço podre, é carniça, é carniça. A beira-mar de Maria Farinha não está carniça, está afastando os turistas daqui. Aqui em Maria Farinha o cenário é de abandono. Tem muita casa abandonada como essa, muita casa para vender, uma desordem incrível no comércio, ou seja, é assim que vai começar mais um verão aqui. Música 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 A gente está aqui no Forte Orange, na ilha de Tamaracá, um dos principais cartões postais do estado, do nosso litoral. A gente vai dar uma entrada lá para ver como está a situação, mas pelo cartão de visita dá para ver que não é tão bom, né? Está faltando aqui a iluminação e falta também mais limpeza, né? Agora, e sinalização para chamar a atenção de turistas e colocar a nossa ilha na mídia, que falam muito pouco da nossa ilha. Música 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 Aqui no litoral sul a situação é um pouco mais difícil. Por ser um litoral mais badalado, que tem porto e galinhas, que tem onde a gente está, que eleita por tantas vezes a praia mais bonita do Brasil, a gente vê que existe um esforço maior do poder público em dar infraestrutura para as pessoas que estão vindo para cá. E é isso que a gente vai mostrar agora. Música Música Melhor coisa que fizeram em um ano para cá, e estão fazendo ainda, que não terminou o fato, que é menos de um quilômetro, né? Música É o acesso aqui. Agora espero que além desse broquete, o cedo do asfalto, mas que é muito bom, melhor que asfalto, que eles colocam iluminação. Música Ah, Tamandaré é incomparável a qualquer praia. Porto de Galinhas tem nome, mas não tem a nossa orla. A nossa orla é maravilhosa. O pessoal vem, eu trabalho num hotel, o turista pergunta o que tem para fazer. Então eu só tenho que dizer que tem a praia dos carneiros. A gente encerra aqui no Recife, na Praia de Boa Viagem, que é o ponto que divide esses dois mundos, né? Do lado de lá, o litoral norte, ainda muito abandonado, muito carente de atenção do poder público. E do lado de lá, o litoral sul, com cada vez mais atenção, cada vez mais investimentos, enfim. E a gente espera que um dia essas duas pontas possam se equivaler. E pra você, um bom verão, curta muito, leia mais no Jornal do Comércio. Aquele abraço. Tchau. Tchau.